Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, estamos aí de novo no Fishing Plant, né? E eu tava fazendo uns videozinhos aí agora, recente, dos peixes históricos, né? E eu tô aqui agora no Alasca, vou tentar pegar agora o Rei Salmão, o histórico aqui do lago, né? E é o evento aí da Independência, né? Que tá ocorrendo aí no Fishing Plant, né? Onde eles colocaram, mais uma vez aí, a opção de capturar aí alguns peixes exclusivos, né? Que são esses peixes, esses peixes históricos aqui. Deixa eu ver, eu vou tentar, vou tentar aqui achar um que eu já peguei, né? Então pra mim agora só tá faltando, se eu não me engano, dois peixes deles. Eu já peguei o Rei Salmão histórico aqui, mas eu vou, eu vou tentar pegar ele de novo aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Eu acho que tá saindo fácil, né? Esse peixe, ó, já eu tinha pegado o robalo riscado. Eu tinha pegado, vamos ver qual aqui que tá fazendo parte do evento. Se eu não me engano, eu só não peguei o Lúcio Almiscarado em Michigan, desse peixe ainda. Então, ó, peguei o Black Bass aqui, do histórico, né? Tá ali a tarjetinha dele. Peguei, peguei o Tucunaré histórico, né? No ano passado. Peguei a Truta Arco-Íris histórica até esse ano, né? Peguei o Pés da Boca Pequena, lá na Carolina do Norte, no ano passado. Peguei o Exoc Sneezer também, aqui, ó, histórico, lá na, lá na, em Nova York. Eu acho que tem o vídeo de todos esses peixes aí no canal aí, pessoal. Então, pra quem tem interesse de pegar esses peixes aí, vai tá disponível aí esses vídeos aí todos. E o que não tiver, eu vou postar aí, nos próximos dias aí, pra, pra vocês, pra vocês, tentar capturar, né? Esse peixinho aí. Tá aqui a Truta São Morado histórica, né? Lá no lago de Colorado. E tem um peixinho também que é lá do Missouri, né? Que é o Pomox, Anulares. Tá ali a tarjetinha dele também. Beleza, pessoal. Então, agora, vamos tentar pegar aqui, eu tô aqui, eu já, na verdade, eu tinha capturado esse peixe aqui já, né? Porque eu tava aqui. Mas eu vou tentar fazer um vídeozinho aqui, capturando ele de volta, né? Só pra mostrar pra vocês o esquema. Vou pegar aqui um dia nublado, né? A partir das 13 horas é melhor de pescar um dia nublado, né? O... A... O Rei Salmão. Eu não sei se eu mudei do local ali. Agora eu acabei clicando em vamos pescar. Aí eu quero até aproveitar minha licença, até pra... Pra... Pra fazer uma graninha, né? Então tá aqui a bandeira, né? Agora tem essas bandeiras aí. Eu não reparei se é em todos os lados, mas provavelmente deve ser, né? Aí a bandeira dos Estados Unidos. E aí tem a opção de você chegar ali na bandeira e interagir com ela. Ela vai te dar aí um prêmio. Agora eu acabei de pegar aqui uma spinner com visão. De nove gramas, não só um barra zero. Então vocês estão vendo aí que se você chegar na bandeira ali, vocês tem a possibilidade de pegar algum prêmio ali na bandeira. Agora a gente vai lá pro lugar do... Do Rei Salmão. E vamos tentar capturar ele lá pra vocês... Pra quem tiver interesse de vir pegar o peixe, né? Então que vem aqui no... Do Alasca. Uma hora eu gosto de pescar lá na curva, lá esse peixe. Então é pra lá que eu vou, né? Caminhar um pouquinho pra ver se... Melhora a circulação aqui do cidadão. Porque eu acho que ele fica pescando aí só parado. Eu acho que ele vai ficar um pouco... Um pouco adoecido aí. Tem que fazer umas caminhadas aí pra diminuir a barriga. Senão tá louco. Vamos ver se a gente consegue capturar, então, o Rei Salmão, né? O histórico. Pelo que eu notei, ele tá saindo só histórico. Ele tá mudando aí, sendo o troféu. Parece que a partir de troféu ele já vem como histórico, né? Então tá facinho de pegar esse peixe. Vou usar aqui a colher de um anzol, né? Eu gosto de usar essa colher. E vamos tentar capturar ele aqui, então, com essa colher. Ah, mas eu ia mudar o horário, né? Agora esse horário aqui não vou pegar bosta nenhuma. Deixa eu puxar aqui de novo. E eu vou ter que mudar aqui para as 13 horas. Para poder capturar esse peixe. Um, dois, três. Passar o tempo. E aí vai ficar o peixe lá de Michigan, né? Vamos ver se durante a semana eu consigo ir para Michigan lá e, de repente, a gente consegue capturar ele. Até num videozinho aí. Vamos ver como que vai. Os outros vídeos, pessoal, eu vou acabar deixando aí, tentar separar eles. Eu acredito que todos eles pegam em vídeo. Nossa, minha linha tá 7%. E eu vou deixar na playlist, eu não sei se tem vídeo que eu ainda não postei deles gravado, né? Mas se tiver eu vou lançar aí só para deixar essa opção. Lembrando, né? Que tem os amigos aí, os parceiros. Então, vocês dão uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Tem o nome do canal do pessoal aí com o link, né? Vai lá, se inscreve lá e... E o... Pelo menos o Ricardo Kenji e o Maurinho, se eu não tô enganado, da MSR Games, estavam fazendo o vídeo aí de... Dos peixes históricos aí. Então, vale a pena conferir lá também. Então, vamos aí tentar, ver se a gente dá sorte. Opa! Já bateu um danadão aqui. Já bateu um danadão aqui. Vamos ver se a gente consegue... Mas não é o rei salmão, eu acho. Ou é? Vamos ver o que vai sair aqui. Salmão prateado e troféu. Não é o... O rei salmão... Pode ser um troféuzinho aí do salmão prateado. Provar lá de novo. Tava mutado o meu jogo aqui, mas eu acho que na gravação não influenciou essa... Essa... Essa falta de áudio que eu tava aqui... Vou ver até que você sai rápido aqui, até pra não ficar um vídeo muito longo, né? Não sei se a gente dá sorte de pegar então o rei salmão aqui no... No alasca... O... O histórico... Esses peixinhos é bem legal de ter no inventário, né? Peixinho diferente aí... Como... Do... Do outro evento lá... Também é legal ter aqueles peixes com chifres e... É diferente, né? Um peixe que vale a pena ter no inventário aí... Quando tem um evento aí... E buscar os peixinhos. Batei um peixe grandinho aqui... Vamos ver se já é ele, né? Vamos ver que peixe que... Que nós estamos capturando aqui... Se é mais um prateado... Acho que é mais um prateado... Dessa vez o único tá aí, ó... O prateado único... Batei uma fotinha dele aqui só pra não perder o costume, né? É impossível sentar... Será que tem opção de sentar agora com o peixe, cara? Eu acho que tem, né? Ah... Sei lá agora... Falou ali que... Impossível sentar... Ainda não... Não vi essa... Essa opção aqui... Tá aqui... Vamos bater um... A print dela aí... Beleza... E vamos lá seguir o nosso... O nosso... Nosso objetivo, né? Que é pegar o... O rei salmão... Histórico aqui... O evento que vai até dia 18... Parece de... De julho, né? Então tem um tempinho ainda... Pra... Pra quem quiser... Capturar esses peixes aí... E... Ir atrás dos peixes... Eu acredito que até as... Duas da tarde aqui... Do jogo aqui... Ele deve... Deve sair já... Esse peixe... Então... Vamos aguardar aqui... Velocidade 2... Olha... Mais um peixinho... Velocidade 2... Com a colher de um anzol... Ah... O ideal até você recolher... Sem deixar ela ir até o fundo... Quando se joga lá... Quando começa a afundar... Você já começa... Você já começa a recolher, né? E... Pra poder trazer essa isca aí... E meia água... Então... Eu acho que... Que é por aí... É fácil de... Pegar esse peixinho aí... Vamos ver que tá brilhando... Pra caramba o peixe... Esse... Esses peixes aqui do Alasca... Realmente eles... Eles... Brigam bastante, né? Tensionam muito rapidamente... Ó... A negativa... Ó... A linha... Então... Deve ficar sempre... Sempre esperto, né? Tá aí o Rei Salmão histórico... Então... 14,553... Então... Eu acho que a partir do... Troféu... Ele já vem como histórico, né? Então... Tá fácil... De vir pegar os peixes... Tá ali a tarjetinha dele... De... Histórico... Fica quieto aí, filho... Aí ó... Tá ali ó... 1.755... Acho que é isso que tá escrito... E... Então é isso pessoal... O videozinho é esse... Só pra... Mostrar ali ó... O Rei Salmão pra vocês, né? O... Histórico... Vê se a gente consegue... Aí... Vê se eu consigo... Mostrar a tarjetinha ali... Mas eu acho que não vai dar certo de mostrar ela... Não... Não vai aparecendo... Deixar aqui então... Tá... Vamos bater uma... Uma print... Eu acho que é pelo tamanho deles... Ele fica de pé aqui, né? O cara meio fortinho ali... Consegue segurar 14kg de boa... Beleza pessoal... Então... Com essa imagem vamos fechando... Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho... Um videozinho curto aí... Só pra... Não ficar sem conteúdo... Até de Fish and Planet no canal, né? E eu espero que vocês venham aí... E consigam pegar o peixe... Tranquilamente... E... Eu aconselho até vocês... Pegarem todos os peixes históricos aí... Do... Do jogo, né? Pra ter no inventário aí... Que é bem... Bem legal... Completar o teu inventário aí... Com esses peixinhos aí... Valeu pessoal... Um grande abraço a todos... Fiquem todos com Deus aí... E até a próxima... Tchau...